Poxa, que pena, Rede Globo tem pior Ibope de 2024 e perde liderança na audiência. Nossa, tô arrasado com essa notícia, com muito pesar que eu venho trazer aqui essa informação, mas vamos falar sobre esse assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já te convido a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações pra receber sempre as informações que elas são publicadas. E deixa um like no vídeo também, isso ajuda bastante. Bom, então olha só, a Globo perdeu 27% da sua audiência na faixa da tarde e chegou a ficar atrás do SBT que exibiu o programa Domingo Legal. E na verdade eu já trouxe várias vezes aqui notícias da Globo de fato encarando péssimos índices de audiência. A emissora já fez várias demissões em massa. Ela está querendo colocar o seu estúdio Projac à venda. Só pra você ter uma ideia dessa venda que eles querem fazer, como eles ainda não estão totalmente falidos, eles têm muitas dívidas, mas não estão totalmente falidos para uma emissora, eles querem que o estúdio seja vendido, assim eles vão conseguir uma grana gigantesca, mas ainda assim continuem alugando pra eles via contrato, continuem alugando pra eles e uma parte seja utilizada pra preservação e tudo mais, né? Então por isso que eles ainda não venderam totalmente os estúdios, mas existem vários relatos apontando que os estúdios estão todos vazios, né? Realmente está parecendo um deserto gigantesco, o grande estúdio da Globo, que em tempos passados era algo magnífico, o grande produtor de várias séries, até filmes brasileiros de sucesso, e bem que o cinema nacional nunca teve tanto sucesso, mas o pouco sucesso que tinha eram de fato filmes que tinham o dedo da Globo no meio, né? Bom, vamos ser sinceros, não é só culpa do péssimo serviço à sociedade que a Globo presta que ela está diminuindo, é um conjunto de fatores. Nós temos hoje, por exemplo, a questão da redução do consumidor, né? Então o consumidor está começando a mudar de hábito, né? Muita gente hoje não consegue mais assistir filme, não consegue mais assistir uma série, não consegue mais assistir novela, não por conta do conteúdo, é porque a pessoa está viciada nesse aparelhinho aqui, ela está no celular, ela não aguenta mais, às vezes, assistir um filme, assistir alguma coisa maior assim. Eu tomo como exemplo que, como hoje os filmes têm muita, 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 muita lacração, de vez em quando, quando eu vou assistir alguma coisa, eu falo assim, cara, quer saber? Deixa eu ver um filme antigo aqui. E se você for reparar, os filmes de 10, 20 anos atrás, muitas vezes tinha uma introdução... Eu fui assistir o filme do Batman esses dias, o Batman antigão, né? Eu falei, quer saber, mano? Não tem nada melhor para assistir mesmo aqui. Então, essa meia horinha antes de dormir, não estou afim de ler, vou ver um filme aqui. Fui ver o filme antigo do Batman, né? É uma introdução que fica mostrando o logo do Batman, assim e tal, daí gira, daí vai para um lado, para o outro. Você fala, nossa, eu não acredito que um dia eu achava legal essa abertura de dois minutos, mostrando um logo para, então, formar lá o formato do morcego. Você fica assim, nossa, cara, é um absurdo, realmente é um absurdo. Então, o consumidor mudou muito de hábito. Então, tudo tem que ser extremamente dinâmico e, ainda assim, não dá para competir com o autoplay, né? O slide, você ficar passando o vídeo para cima e o vídeo tocar automaticamente, e aquela dopamina opera no cérebro e tudo mais. Então, sim, houve uma mudança de hábito do consumidor. Isso daí é um fato, não tenho a menor dúvida quanto a essa questão. Então, parte da queda da TV como um todo é por conta disso. Mesmo com o avanço da Globo, por exemplo, através do Globoplay, que são assinantes não pagantes, tá? São assinantes não pagantes. Mas, com o avanço das emissoras das redes sociais, ainda assim, eles não fazem vídeos curtos. Pelo menos não é o objetivo deles. Se fazem, é esporadicamente. Então, como competir com vídeos curtos se eles fazem grandes produções? Não faz o menor sentido, né? Talvez um dia a gente veja, nós vejamos a Globo com um conteúdo feito mais pra atrair atenção do que apregoar os seus ideais esquerdistas e se travestir de uma informadora da sociedade. Mas, até o momento, tá difícil, né? Eu mesmo, durante muito tempo, produzi vídeos mais longos e chegou um momento que isso não deu muito certo e agora, em relação à produção de conteúdo, a minha maior renda é em relação a vídeo curto, cara. Porque é o que é, é o que as pessoas querem ver. Não vou ficar batendo de frente com isso. Ainda produzo vídeo longo, às vezes, ou faço uma live stream pelo fato de gostar e saber que ainda existe um pouquinho de gente que assiste isso. Você pode ver pelas visualizações que tem aqui nesse canal, né? Não é nada, nossa, né? Tem um público ainda que gosta de material mais extenso, mas em sua maior parte, né? Sem produção, né? Porque isso aqui é uma produção zero, né? Aperta um ré que começa a falar. Mas, ainda assim, tem um público que assiste, que se importa com as ideias, se importa com o assunto que está sendo tratado e não só com a dopamina que é dispensada a ele através de um aplicativo. Mas, no geral, o que dá dinheiro é fazer vídeo curto, cara. Então, isso que eu estou fazendo aqui, em termos financeiros, chega a ser uma perda de tempo, né? Essa que é verdade. O negócio é vídeo de um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, e acabou. Não tem mais nada. Mas, agora, o ponto que está pesando mais para a Rede Globo, fora a mudança de hábito do consumidor, daí já é uma questão mais relacionada a ela, tá? Então, durante muitos anos, né? Década de 80, 90, a gente não tinha ainda a informação descentralizada, não tínhamos as redes sociais, então as pessoas, elas se informavam através da mídia tradicional socialista. Só que a gente, nós não sabíamos que a mídia era socialista, né? Na verdade, o brasileiro, ele sempre foi mais conservador, esse é um fato, só que ele achava que a média era aquilo que era apresentado pela televisão. Então, nós não fazíamos ideia que o que era apresentado pela televisão passava por uma lente esquerdista que distorcia a realidade, que é o caso que acontece da TV Globo. Então, com o passar do tempo, a gente foi vendo rede social, rede social, rede social, até que chegou um momento em que a gente olhou, peraí, começa a chegar um momento, você olha a notícia no... da própria pessoa que falou alguma coisa e do jornal, você vê, ué, tem algo errado aqui. Alguém está mentindo aí nessa história, né? Nós já vimos vários casos em que uma entrevista era totalmente editada. A gente teve o caso, isso não foi com a Globo, foi com a Record, né? O Cabrini e o Léo Stronda, né? Na época, teve um menino que ele pegou esteroide anabolizante e ao invés dele aplicar no músculo, parece que ele aplicou na veia, o negócio foi pro coração e o menino veio a falecer, né? E daí o Léo Stronda, na época, ele cantava... Não sei se hoje ainda canta, né? Não sei, eu nunca ouvi nenhuma música dele. Mas ele cantava músicas que falavam a respeito de uso de anabolizante, não sei o quê, e queriam entrevistá-lo pra falar desse caso, né? No sentido de, ó, tá vendo? Você é responsável pela morte desse menino e tal. E ele falou, não, não quero, né? Daí depois de muito insistir, chegaram pra ele, ó, a gente quer pegar umas imagens do seu show e fazer uma entrevista com você sobre o seu estilo de vida. Depois de muito tempo. E ele, não, beleza. Daí foram lá, acompanharam o show, acompanharam um pouco da vida dele. E daí chegou pra entrevista com o Cabrini, e daí abre uma porta, traz a mãe do menino pra conversar com o Léo Stronda, né? Mas beleza, ele falou assim, tá, tá bom, vou responder as perguntas aqui, já era. Ele falou que respondeu normal. Daí quando ele... Só que ele foi veiaco. Ele pegou e gravou. Ele filmou a entrevista e falou, mano, tô achando que os caras tão mal intencionados aqui comigo, né? E na hora de publicar a entrevista, eles muitas vezes trocavam a resposta dele. Pegavam a resposta de uma pergunta, colocava em outra. E muitas vezes, quando faziam certas perguntas, pegavam um trecho que ele tava em silêncio, como se ele não soubesse responder. Só que pelo que ele mostrou, né, no vídeo da íntegra, ele respondeu tudo de bate-pronto. Então, assim, os fãs dele, os seguidores, enfim, eu não acompanho o trabalho dele, mas esse... Esse... Eu acompanhei esse relato dele, né? Então, os fãs foram tudo em cima do... Do cabrini, da... Da recorde, e tal. Mano, palhaçada, vocês tão fazendo isso aqui. Mas daí começou a rolar ameaça de morte, um monte de coisa junto, né? Mas esse é só um dos milhares, talvez centenas de milhares, de exemplos, de como a televisão, e como alguns programas, distorcem a realidade. E a Rede Globo, ela sempre teve uma influência gigantesca. Gente, a Rede Globo foi quem elegeu o Collor, e a Rede Globo foi quem fez o impeachment do Collor. Ela falou que tava rolando um movimento de impeachment. Você pode perguntar pra quem tava na época, que tava lá o movimento, pedindo impeachment do Collor. Muita gente foi pro negócio lá, mas eram jovens que não estavam nem sabendo o que que é. Só foram lá, ah, o que que é? Não, não sei, tá todo mundo se reunindo, vamos lá. Então muita gente que participou do manifesto, pedindo impeachment do Collor, nem sabia que era pra pedir o impeachment do Collor. Só pra você ver a loucura que é, como a Rede Globo funcionava, e como que era, as pessoas sem ter informação nenhuma. E daí o tempo foi passando, daí entrou o Lula, entrou a Dilma, na época da Dilma já começou o avanço da internet, das redes sociais. E daí, por isso que viralizou tanto essa história, ah, a Dilma é burra pra caramba, nossa, a Dilma é burra, nossa, a Dilma é muito burra. Todo mundo ficava ressaltando, postando meme de como a Dilma era burra. Mas na verdade, é que, na época da Dilma, é que começou, começaram as redes sociais. Daí depois, quando o Lula voltou, no mandato 3, agora, o pessoal falou, peraí, mas o Lula tá discursando igual a Dilma, cara? Que estranho, peraí, ele tem umas respostas burra pra caramba, igual ela. Né? Então, o que que tá acontecendo? Então, no fim das contas, não é que a Dilma era burra pra caramba. Sim, ela é, mas o Lula, era a mesma coisa que a Dilma, ele era burro pra caramba também. E quantos políticos, que na verdade, eram burros pra caramba, e a gente não ficava sabendo, por quê? Só tinha lá o discurso prontinho, a entrevista editada, editada pelas mídias tradicionais socialistas, e, quando você tinha o resultado final, era um cara falando de forma límpida, clara, esclarecedora, de forma maravilhosa, e, a burrice não aparecia, né? Daí, na época do Bolsonaro, ah, Bolsonaro fica xingando os outros, Bolsonaro fica falando contra a repórter, Bolsonaro fala palavrão, ah, que tristeza, não, Bolsonaro fala palavrão, né? Ah, daí chegou uma hora lá que o Bolsonaro fez a zoeira, eu sou incomível, imbroxável, imorrível, né? Daí, como a mídia é contra, ainda é, né? Contra o Bolsonaro na época, eles faziam questão de ressaltar tudo isso, né? Então, todas as respostas tortas e agressivas que o Bolsonaro dava, repercutiam muito, né? Então, pra você ver, não é que o Bolsonaro é extremamente agressivo, o Lula tem umas, umas respostinhas também agressivas, né? A diferença é que a mídia não mostra tanto, então essas coisas você consegue ver através da internet, mas é claro, o Bolsonaro sim, ele é sem papa na língua, ele xinga mesmo, ele fala mesmo, ele é grosseiro pra caramba mesmo, né? Então, quando chegou a época da Dilma, né? O que a pessoa tem de bastante, apareceu, né? A burrice, apareceu pra caramba, daí depois veio o Bolsonaro, a agressividade dele, apareceu pra caramba, daí veio o Lula, a burrice também, começou a aparecer pra caramba, então é aquela coisa, né? A internet veio pra mostrar a realidade dos fatos, né? Tem muita mentira na internet, claro que tem muita mentira na internet, só que ao mesmo tempo tem muita verdade também, né? E por isso que eles estão doidos pra regulamentar as redes sociais, porque, através das redes sociais, nós conseguimos ver a verdade dos fatos, e a Rede Globo sente saudade da época em que ela era a dona da verdade, né? Na minha época de escola, né? Eu tô com 35, quando eu tinha uns 15 anos, uns 14 anos, mais ou menos, né? Você contava uma coisa na escola, daí falava, mas é mesmo? Será que isso aconteceu mesmo? Daí você falava, não, mas passou na televisão. Ah, passou na televisão? É, passou. Ah, então, ah, não é verdade, então deve ser verdade mesmo, né? Hoje em dia já é o contrário, hoje em dia já é o contrário. Olha, aconteceu tal coisa, hum, ah, é? Onde você escreveu isso aí? Ah, eu vi na Globo, então esquece, cara, não, ah, não, então vamos procurar saber a verdade disso daí, né? Hoje é mais ou menos assim, o Bonner fala, boa noite, é melhor você abrir a janela pra ver se é noite mesmo, olha no relógio pra ver se é noite, porque provavelmente é mentira, né? Então as pessoas começaram a perceber essa diferença, e por conta disso é que a gente vê esse índice aí, né? Globo tem o pior Ibope de 2024 e perde liderança de audiência, eles estão gradativamente perdendo, eles estão tentando, estão tentando manter, mas está muito difícil, porque eles não estão lutando só contra, ah, é bolsonarista, óbvio que é bolsonarista, não assiste a Rede Globo, óbvio que quem é direita, quem é conservador, quem é a favor da família, não assiste a Rede Globo, tem até gente de esquerda que não aguenta assistir a Rede Globo, né? Então assim, eles estão diminuindo bastante, a tendência é que eles fiquem cada vez menores, e se tornem, no fim das contas, como se fosse um canal do YouTube super bem produzido, é como se... vai terminar assim, tá? Vai terminar assim, vai terminar como se fosse um canal de nicho, como, por exemplo, uma CNN Brasil, né? Como uma Record News, né? Ah, mas você está falando então que a Record, vai crescer, vai virar... Não, eu acho que a Record, todas as emissoras de televisão vão diminuir bastante, então a Globo, ela tem uma dupla luta, é uma luta contra a direita, luta e uma... Quando eu falo direita, Considere direita no contexto geral, libertários, liberais, conservadores, né? Então é bastante gente que a Globo irrita, e certa ala da esquerda, que, embora estejam perdidos em ideias socialistas, mas busquem a verdade até certo ponto, né? O cara começa a ver que na Globo só se fala porcaria, o cara para de assistir, né? Mas então é uma luta contra a direita, e uma luta contra o próprio mercado, né? Então, não que não tenha mentira no SBT, não que não tenha mentira na Record, na Band, enfim, né? Mas é que a Globo, ela virou o símbolo da mentira brasileira, né? Ela virou o símbolo do nojo, o símbolo do que é o lixo televisivo, que é como você conseguir profissionais altamente graduados para falar tanta porcaria. Essa que é a verdade. E muitas pessoas, às vezes, preferem assistir esse aqui falando, do que assistir uma TV, um jornal nacional, alguma coisa nesse sentido assim, produzido por uma emissora de bosta que nem essa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. E até mais. É isso. É isso.